Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Washington e muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Meus irmãos, eu quero chamar muita atenção de vocês para um vídeo a qual eu vou estar compartilhando com vocês em instantes. É um vídeo do pregador Gabriel Bezerra. Meus irmãos, ele vai estar contando algo muito forte que Deus mostrou a ele. E ele chegou, meus irmãos, em um momento do seu ministério, que ele queria uma grande experiência com Deus. Ele pedia isso para Deus. E então ele começa a fazer um propósito de 21 dias de oração. E o que aconteceu, meus irmãos, o que Deus mostrou a ele é algo muito forte. Ele até diz, meus irmãos, nesse vídeo, que ele não conta muito essa experiência, o que Deus mostrou a ele. Porque, infelizmente, meus irmãos, no tempo que nós vivemos, existem muitas pessoas dentro das igrejas que são crentes há anos, meus irmãos. Mas que não acreditam nas coisas que Deus pode fazer. Pessoas incrédulas. Então, ele até ressalta aqui nesse vídeo, que ele não conta muito essa experiência por conta disso. E esse vídeo aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês. É um vídeo para quem realmente acredita no poder de Deus. Acredita no sobrenatural de Deus. Eu peço que você não saia, que você assista até o final. Porque é muito forte, meu irmão, o que Deus mostrou para o pastor Gabriel Bezerra. Eu não quero tomar tanto tempo aqui no início desse vídeo. E eu quero só te dizer mais uma coisa, meu irmão. Você será edificado através desse vídeo. O Senhor Deus falará o seu coração através desse vídeo. Eu tenho certeza disso. Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E também nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Amém? Então, sem mais delongas, preste atenção nessa forte experiência do pastor Gabriel Bezerra. Minha experiência mais forte que eu tenho, foi minha maior experiência. Eu vi uma menina de sete anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestir de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também. Eu quero. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, orando no mínimo duas horas, todas madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu estava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava num ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim, eu falava assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, apreende, não me deixe manifestar aqui não. Eu expulsava ali, baixinho mesmo. E no 18º dia, eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu, debilitado já, quando eu chamei ela, alinei o tio dela, que é um endemoniado rolando no chão, eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto não, satanás, sai dele em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina endemoniou. Aí começou a rolar no chão, babando. Não, o cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi, falei, é demônio. Eu falei, o cachorro tá endemoniado. Eu falei, o cachorro não é endemoniado não. Eu falei, esqueceu dos gadareno, que os demônios saíram e entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus, o cachorro levantou bons. Aí tal, concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21, 7 dias de 6 da manhã a 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No quarto dia, quando deu 6 horas da tarde, Eu dobrei o joelho e fui orar. Entreguei ali o propósito, comi alguma coisa. Na verdade foi no terceiro dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, 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 orar. Ora, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direta. Ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei aquilo pra mim, eu orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando, orando, orando. Quando eu pensei que não, descia um ser próximo a mim. Eu não olhei pra ver esse ser. Mas eu senti quando esse ser desceu, assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas, assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas, que eu nunca falei na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar. Eu senti tanto poder, tanto poder. Não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Um fervor tão forte, tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro, eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Comecei a flutuar, flutuar, flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão, assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez, eu caí e me machucar. Aí eu virei pro lado. Eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei, assim, maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o quarto dia desse propósito. Quando eu terminei, seis horas da tarde, eu fui comer, cara, não tinha comida. Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular pra despertar três horas. Três horas da manhã eu levantei pra orar. Aí eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho o hábito de orar duas horas, de três a cinco. Mas hoje eu tô muito debilitado. Tô triste porque não tem comida em casa pra comer. Mas ainda assim, eu quero ter uma experiência contigo. Se o senhor quiser, pai, me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara. E pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara. Eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, travada. Ele puxou de uma vez. Eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. Aí a gente subiu com uma velocidade terrível. Passou por esse céu aqui de estrelas, nuvens. Aí a gente entrou em outro céu que era muito claro. Era tão claro. Eu vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas? Quando fotografasse, você faltava ficar cego. Era mil vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu fiz assim. Aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas eternites cinza. Quando ela tá nova, quando molha, não fica tipo um cinza cor de chumbo. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Aí eu olhei aquele quarto, tinha um altazinho no canto. E tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, eu não via. Mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar. Que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo. Subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou pra detrás daquele altazinho. Aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei. Cara, eu vi um homem vestido de branco. Que eu ficava assim tentando olhar o rosto. Não conseguia, era como a luz do sol. Mas eu via do ombro pra baixo. E o rosto, como a luz do sol. E eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim. Dentro de mim. Veio aquele discernimento. É Jesus. Aí automaticamente eu olhei pras mãos. E quando eu olhei pras mãos. Eram morenas da cor das minhas. Isso me chama atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do alto da compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas. E bem nessa divisão aqui. Tava o furo. E a marca de sangue. Nos dois braços. Na hora eu perguntei. É tu Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí cara. Aquela voz suave ecoou. Sou eu. Macho. Quando eu vi que eu tava diante de Jesus. Eu fiquei doidinho. Eu comecei. Jesus por que isso? Jesus por que aquilo? E Jesus por que isso? Jesus por que aquilo? Aí eu falei. Jesus. Eu posso orar pelos paralíticos? Pelos cegos, surdos, mudos? Ele disse. Ainda não. Abra suas mãos. Abra sua mão direita melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor cinza e colocou na minha mão. Aí eu falei. Jesus por que que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse. Naquele grande dia. Muitos me dirão Senhor, Senhor. E eu vos direi apartáveis de mim malditos para o fogo eterno que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí como eu tinha vontade assim. Eu tinha um desejo de conhecer o inferno. Porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim. Jesus eu posso conhecer o céu? Aí ele disse. Aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo. Num jardim do tamanho da terra. Não tinha fim. A coisa mais linda. Aí eu disse para o anjo que estava me levando. Eu quero ver o inferno. Aí esse anjo. Ele desceu comigo para a terra. E foi lá para o rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte. Lá por causa das geleiras. E a gente foi nas montanhas de gelo. E entrou num lugar na terra. Dentro da terra. E chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim. Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava. Não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim. Meu irmão. Eu ouvi gritos. Que só de lembrar o mesmo pedido todinho. As pessoas gritavam. Socorro. Me tira daqui. Já paguei pelas minhas peças. É como se estivessem massacrando uma pessoa. E ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam a Deus. Como se fosse culpa de Deus. Ele está ali. E eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim. Só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu. Em vez de ter conhecido o céu. Um monte de coisa. Eu falei com o anjo. Se não dá para ver o inferno. Me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro. Veio em uma velocidade. E ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que eu. Aumentou no corpo. Levantei. Cara. Eu não consegui dormir. Passei a noite todinha. Orando. Orando. No outro dia. Eu estava caminhando. Parecia que eu estava pisando em um colchão. Eu estava caminhando assim. Aí eu andando. Eu ouvi um barulho. Nas minhas pernas. Quando eu olhei. Minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito. Naqueles dias assim. Que eu fiquei assim. Meu Deus. Aí eu cheguei na igreja. Aí o pastor leu aquele salmo. Só os limpos de mão. E os puros de coração. Verão a Deus. Eu fico pensando. Meu Deus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Todo mundo que eu vi. Eu queria contar essa experiência. Até que com o tempo. Eu parei de contar essa experiência. Porque hoje é difícil contar uma coisa dessa. Você falar que você flutuou. Orando. Hoje para muitos. É uma loucura. Mas eu creio na Bíblia. Como quando ela foi escrita. Eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que ele engoliu o grande peixe. Eu acreditava. Eu creio em tudo. Que Felipe foi transladado. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Eu fui arrebatado. Eu vi Jesus. Essa foi a minha maior experiência espiritual. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Não. Deus é livre. Meu Deus. É muito bom com a gente. É muito bom. É muito bom. Não. Para fechar. Em alto nível. Em alto nível. Em alto nível. Cara. A gente fica. Eu sempre falo. Com todos os testemunhos. Sabe. A gente fica. Toda vez impactado. Sabe. Toda vez impactado. Sabe. É muito. Meu Deus. Assim. São. São coisas que. Que Deus faz. Que a gente nem imagina. Ó. Saudoso pastor Marco José Faria. Eu morei em 2017. 2018. Em Acreuna. Goiás. E lá eu congreguei com o saudoso pastor Marco José Faria. Pastor Marco. Ele ficou. Mais 13 anos. Você não vai parar a memória. Fazendo Emodiális. Toda. Segunda. Quarta. E sexta. Ele era grandão. Igual eu. Só que fortão. Ele no final. Ele estava pequenininho. Que os ossos atrofiou. Né. Ele quebrou o feno. Ficava numa cadeira de roda. Ele conseguia levantar. Cara. O culto de doutrina. Lá aparecia congresso. Em Acreuna. Goiás. Eu tenho várias testemunhas. O pastor Marco. É o homem. Que eu vi com os meus olhos. É. Que eu não vi outro. Para ter tanta unção. Igual ele tinha. E eu não estou falando isso. Porque ele morreu. Porque a gente falava disso nele em vida. Uhum. Eu nunca vi. Podia o culto estar frio. Do jeito que fosse. Quando ele pegava no microfone. Era um absurdo. Eu queria ter tido o privilégio. De ter feito um podcast. Com o pastor Marcos. A unção que estava sobre a vida dele. Era fora do comum. Fora do comum. E. Quando eu mudei para Acreuna. Eu fui congregar com ele. E um dia ele me chamou para ir almoçar. E ele me contou uma experiência. Que eu demorei parar. De chorar em cima da mesa. Ele disse. Olha Gabriel. Jesus me arrebatou. E eu vi as doze portas. Aquelas portas grandonas de ouro. E eu. Tinha um ser comigo. E eu falava. Eu queria entrar aí. E aquele ser falou. Toca na porta. Ele disse que quando tocou na porta. A porta começou a se abrir. No que a porta começou a se abrir. Lá dentro um barulho. Santo. Santo. Tremia tudo. Santo. Santo. Quando a porta abriu. Tremia tudo. Santo. Santo. Aí. Toda vez falava. Tremia tudo. Aí ele disse. Que começou a entrar. Quando ele começou a entrar. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Os vinte e quatro anciões. Quando eles diziam. Santo. Estondava tudo. Tremia tudo. Santo. Santo. Aí ele andou mais pra frente. Ele disse. Que viu. Serafins. Quando eles diziam. Santo. 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 Ele disse. Que tremia. Que ele custava. Ficar de pé. Aí ele continuou andando pra frente. O próximo. Que ele viu. Quando ele andou mais pra frente. Ele falou. Aí. Eu vi a igreja. Um mundaréu de gente. Vestido de branco. Quando a igreja dizia. Santo. Ele disse. Que tremia tanto. Que ele faltava cair. Santo. E tremia. Santo. Santo. Tremia. Tremia. Ele olhava assim. Falava. Eu quero ir pra lá. Aí o anjo jogava ele lá. Quando o anjo jogava ele lá. Ele disse que ele caia lá. Num corpo glorificado. E a boca dele abria sozinha. Tremia. Santo. Santo. Cara. Quando ele me contou assim. Porque eu não consigo contar. Da forma que realmente ele viveu. Eu fui tomado em lágrimas. Naquela mesa. Que eu não consegui parar de chorar. Parar de chorar. Meu Deus. Era muito forte. Cara. Aquilo que os olhos não viram. Nem ouvido e desouvidos. Nem chegou no coração humano. Cara. É coisas sobrenaturais. Experiências. Nossa. Gente. Eu tenho. Você tem. Cada irmão que a gente encontra. Cara. Ser crente. Não é normal. É fora do comum. Pois é. Meu Deus. Meu Deus. Não partiu aí pra encerrar. Vamos. Vamos. Vamos encerrar então. Meu Deus. Eu posso deixar uma palavra. Com certeza. Pra encerrar. Com certeza. Olha só. Foca em mim aqui. Eu quero deixar uma palavra pra você aqui nesse final de podcast. O mesmo Deus que te permite ter um momento de glória andando por cima das águas é o mesmo Deus que estende as mãos e te segura quando você começa a afundar. Assim foi na vida de Pedro. Pedro andou por cima das águas. Só que o vento forte, a tempestade, as ondas fizeram com que ele afundasse. Mas o mesmo Jesus que autorizou ele andar por cima das águas foi o mesmo Jesus que estendeu as mãos. Jesus não está conosco só quando nós estamos andando por cima das águas. Quando nós estamos tendo momentos bons. Momentos de glória. O dia que a gente afunda, ele estende as mãos e segura a gente. Ele não vai te deixar afundar por completo. Talvez você está vivendo momentos da sua vida que você não está nos seus dias de glória. Você já viveu momentos de estar andando por cima das águas. A sua fé lá em cima, em alto nível, inabalável. Mas hoje sua fé não está tão forte. Talvez a enfermidade, as ondas da enfermidade, as ondas do pecado, as ondas da frieza espiritual, as ondas da dificuldade financeira te assolaram e você já não tem mais aquela fé. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não vai afundar. O mesmo Jesus que te permite andar por cima das águas e ter momentos de glória, é o mesmo Jesus que estende a mão e te segura e não te deixa afundar. Deus não é só contigo nos momentos bons. Nos momentos de dificuldade, Ele está segurando nas suas mãos. Receba essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Amém.